Oi, meu povo lindo brasileiro, acabei de chegar desse instante aqui em casa, meu povo. Já fui pra consulta de médico, saí 4 horas da manhã, em Salvador, a consulta, rapidinho. Cheguei aqui, já tô botando aqui minhas panelas pra esquentar, a mesma comida, viu gente, ó. Macarrão que eu reperei hoje, que ontem eu não comi em casa. Minha galinha já tô aqui esquentando. E meu feijão que tá quente, vou tomar um banho, fazer uma salada, tá a casa aqui de perna pra cima, de perna pra cima. Vou limpar, gente, depois eu volto aqui falando com vocês, não sei se eu faço um vídeo comendo. Graças a Deus, minha viagem deu certo, Deus tá no controle de tudo. E vou só até esse vídeo aí, depois eu solto mais vídeo pra vocês. Hoje não tem muita gravação de outras coisas não, cheguei agora, agorainha. O momento foi só esquentar com ela aqui, vou tomar banho primeiro, comer, pra depois ajeitar a casa. Então eu já vim fazer esse vídeo aí, dá uma boa tarde a vocês, que Jesus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, meu povo lindo brasileiro. Uma semana maravilhosa para todos, pra vocês, tudo. Meu povo lindo brasileiro. Povo lindo brasileiro, chegando tarde aqui, gente. Porque eu acabei de chegar no hospital. Tava no médico. Não tava aqui, cheguei em Salvador. Depois o último, eu vou soltar o vídeo aí. Tá pra vocês. Aí eu cheguei com o meu diantei, aquela comida de ontem, que eu gravei pra vocês, que foi pouca. A gente tá almoçando. Paulo aqui. Paulo, dá boa tarde pro povo aí, Paulo. A gente nunca mais fez vídeo. Boa tarde. O vídeo hoje, gente, vai ser assim de almoço. Acabei de tomar banho. Esquitei aqui o feijão. Se o filho preparei o macarrão. Preparei o frango. Uma salada e um suco. Vambora cá acompanhando meu passo a passo. Meu povo lindo brasileiro. Tô com uma fome que vocês nem sabem, gente. Eita, que Paulina tá melhando. Eu tô com vontade de comer, fecha. Ah, tô, né, prefeito aqui de onde foi? Foi, antes de noite. Como eu cheguei, eu vou ter que empreitei e botar no forno. Eita, esse feijão até gostou, viu? Fazer a carne de sertão dele. Podacinho de carne de sertão. Isso aqui, ó. Um feijãozinho no... Macarrão. Macarrãozinho, né? Tá pouco macarrão. Eu falo pouco, mas tô com uma foto, né? É pouco, eu não posso comer muita massa, não. Um franguinho, que é de lei. Essa galinha tá gostosa. Cadê o pé da galinha, pão? Peguei. Ficou outro? Claro. Tá achando, não? Não sei o que eu acho ele. Cadê tu, meu pé de galinha? Vamos comer o outro, outro, não? Eu peguei, né? Mas depois eu acho. Aqui, gente, ó. O franguinhozinho. Isso aqui. Uma salada. Hoje que a gente tem pra almoçar. Não tive vídeo, porque eu acabei de chegar em Salvador 1. Tava pra médico. Porque eu já fiz só. Eu já fiz a comida rapidinho aqui. Porque eu já tava pronta, realmente, né? Eu fiz só fazer o macarrão. Um suco. Um daquele copo de alumínio de pó. Tu pegou? Ah, tá tudo. Um suco que eu boto aqui agora pra eu tomar. E aí, gente, que Jesus já pensou a tarde de vocês. Ele tem muita água nessa polpa. Um suco que eu vou tirar essa coxa aqui, porque eu não vou mais pegar feijão, cadê? De moça. A casa tá de pé na cima. O que vocês imaginam? Pena pra cima. Aí, como eu tô cansada, gente. Aí, como eu tô cansada, gente, cheguei de viagem. Então, eu nem sei o que eu tirei certo, que tá torto ou errado. Mas ficou legal, não foi, meu povo? Fala aí. Comente aí no comentário. Ficou bom? Calou desse. Não dá pra ficar com o cabelo escovado, não. Tem que ficar enrolado. E curta ainda. É isso aqui, gente, ó. Meu moço simples. Que Deus permitiu pra mim hoje, pra minha família. Né? Hoje eu tava em médico no último. Aí eu vou soltar o vídeo aí pra vocês verem. Hum, farinha, meu. Tá bom, Paula? Comida aí. Tá. Vai dar o vídeo aqui. É isso aqui, gente, ó. Vou encerrar o vídeo aqui. Vai ser um vídeo... Curto. Pimenta. Pimenta que ela é no gosto. Vai ser um vídeo curto. Deus é mais. Vai ser um vídeo curto. Rápido. Vou sentar ali pra almoçar. Caiu no gol, tá? Primeiro, acredita? Vai ser... Vai ser uma comida simples. Um vídeo curto. Meu dia é esse aqui. Almoçando. Aqui no meu interior é feriado. Lá em Salvador não era feriado. E a gente foi, saiu daqui 4 horas da manhã. Você já viu só todo o vídeo aí. 4 horas da manhã. Eu saí em 9 e pouco. Cheguei aqui em 11h40. O motorista foi rápido, foi bom. A viagem foi abençoada. Graças a Deus. E vou... E vou... O que, Paulo? A pimenta. E vou encerrar o vídeo aqui, gente. Amanhã eu volto com mais vídeos pra vocês. Mostrando meu dia a dia. Sempre. Feijão batacozido. Realmente, que sobra galinha. Vou mostrar assim, vídeo limpando casa. Fazendo meu dia a dia como... Como a dona de casa, né? Sempre. O vídeo é sempre. Sempre. Mas pra vocês não ficarem sem vídeo, eu trouxe aqui. Gente, vai lá. Me ajude. Comente. Compartilhe. Se inscreve no canal. Deixa o seu sininho. Me ajuda aí, meu povo lindo brasileiro. Eu já fui, meu povo lindo brasileiro. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que dê uma boa tarde maravilhosa pra vocês. Tchau, meu povo lindo brasileiro. Amanhã eu volto com mais vídeos. Mostrando meu dia a dia. Sempre. Que Deus permitiu. Pra mim. E minha família. Tchau, meu povo lindo brasileiro. Vamos almoçar? Já fui. Agora eu vou almoçar. Eita. Eu cheguei pra comer. Tu não vai me dar comida, não? Maria, mal tá fome. Tudo tu vem peruscando. Tomando pato na minha vida. Ó, Maria. Tirei as pontas do meu cabelo. Ficou bom? Ficou. Até que fica. Não ficou com essa cara enxuída? Ficou bonitinho, Rita. Morre. Maria. Não me chama de cara enxuída, não, Maria. Tu é triste. Tudo tem de botar defeito de mim. Maria. Me erre, Maria. Sai do meu caminho. Me erre, Maria. Sai do meu caminho. Já fui, meu povo lindo brasileiro. Agora eu vou almoçar. Tchau, meu povo lindo brasileiro. Tchau, meu povo lindo brasileiro. Tchau, deixa do meu caminho. O tempo não pode apagar as minhas águas, nunca levando a lua, que não se sente dormindo, eu sei, que tudo vai se perfeitar. O tempo não pode apagar as minhas águas, nunca levando a lua, que não se sente dormindo, eu sei, que tudo vai se perfeitar. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas você que não ia pensar em resistir, você... Bom dia meu público brasileiro, hoje não vai ter vídeo que estou em Salvador resolvendo médico. E aí ó, salvado, tchau meu povo lindo brasileiro. É, montaram ele ali por causa disso, olha meu irmão. É, montaram ele ali por causa disso. Eu não sei se siga aí, olha meu irmão. Eu não sei se siga aí, olha meu irmão. Eu não sei se siga aí. Mas eu vou trocar. Pode dar, ok? Gravado.